Descendo aqui um pouquinho pessoal, nós temos as configurações da câmera que está ativa nesse momento, porque agora por exemplo está no modo de vídeo, se eu clicar aqui por exemplo, ele entra no modo de fotografia, tá certo? Aqui eu posso tirar uma foto e aqui eu faço uma filmagem, infelizmente pessoal, uma coisa que o pessoal está reclamando bastante aí nos fóruns, é que a FIM infelizmente não permite o que acontecia no Mi Drone, no Mi Drone você estava voando e você conseguia tirar foto enquanto filmava, no FIM você não consegue, tá bom? Bom, então o que acontece, sabendo que nós temos esses dois modos aqui, então eu estou no modo imagem, gravar vídeo, eu entro aqui, eu vou entrar nas configurações de gravação de vídeo, se eu mudar aqui eu vou entrar nas configurações de fotografia, tá certo? Na fotografia, aí nós temos aqui, no modo, aqui as configurações, né? Modo manual, automático e modo manual, aí no modo manual nós temos aqui a ISO, tá? A ISO vai de 100 até 3200, que você pode alterar, tá certo? Eu vou deixar em alto depois, tá bom? Então, Shuttle, que é a velocidade do obturador, tá bom? Lembrando que o FIM X8, o obturador dele, ele simula o obturador, tá? Ele não tem obturador mecânico, tá? Então nós temos essas velocidades aqui, que eu não vou falar porque eu não sou fotógrafo, eu vou falar besteira se eu tentar falar, mas tem todas essas velocidades aqui, tá certo? Mil e cacetada, um barra, não sei o que, tá bom? Beleza, eu deixei em alto aqui também, e nós temos aqui o EV, o EV, pessoal, é aquela exposição, tá bom? Quanto maior o EV, mais claro vai ficando a imagem, você também pode mudar esse EV através desse scroll aqui do lado direito do controle remoto, tá bom? E aí eu vou alterando esse EV lá, de acordo com o voo, tá bom? Agora mudando para o modo de vídeo, tá bom? Clicando aqui, então, nós temos as configurações de vídeo, tá certo? Vocês se preparem, pessoal, que elas são muito básicas em relação a outros drones concorrentes, tá bom? Clicando aqui, por exemplo, no modo manual, nós temos aqui, então, a ISO para o vídeo, tá certo? Até 3.200, e o Shuttle, ele vai até 1.000, 1 barra, 8.000 segundos aí, tá bom? Beleza? Para usar o EV, você volta aqui no modo automático, e aí você consegue alterar o EV através do indicadorzinho aqui, ou melhor, do scroll do lado direito, beleza? Então, pessoal, é bem simplesinho mesmo, tá bom? O objetivo aqui dessa função aqui do aplicativo, tá certo? Clicando aqui, então, nós temos aqui o modo de vídeo, nós temos aqui o modo vídeo, HDR e Lapse, tá? Quer fazer Lapse, por exemplo, nesse aqui, aquelas filmagenzinhas bem em velocidade acelerada, tá bom? Modo HDR, aquelas que ele melhora a imagem, etc e tal, tá bom? Isso aí a gente pode falar depois, opa, a gente pode falar depois, e no modo vídeo normal tradicional, que ele já está configurado aqui, tá bom? Basta clicar em cima e fazer a alteração, não precisa dar save em nada, tá bom? Muito bem. Agora, imagem size, né? Image size, né? Clicou aqui, nós temos, então, 4K, 2.7K, tá? Clicou aqui em 4K, nós temos essas configurações aqui, de 30 a 24 frames por segundo. 2.7K, nós temos 60 a 24 frames por segundo. 1.080p, nós temos de 90 até 24 frames por segundo. E de 720p, nós temos de 120 a 100 frames por segundo. Voltando, então, video quality, nós temos aqui high, medium e normal. Eu deixo em medium, tá bom? Aí vocês colocam ao seu gosto. White balance, nós temos aqui automático, incandescente, fluorescente, sunny, cloud e shadow, tá bom? Ou shadow, tá bom? Então, dias, você quer bastante sombras no seu vídeo, vai aqui, clica aqui, seleciona shadow aqui. E aí você pode fazer as alterações de acordo com o que você desejar nas suas imagens, tá certo? White balance, meddling mode. Nós temos aqui spot, center e average. Esse aqui, esse meddling mode, é que ela, vamos dizer assim, é como se fosse um foco, tá bom? Grossamente falando, é como se fosse aonde você vai focar, qual seria o foco do, do, aqui do seu, da sua imagem, daquilo que você está fazendo o shot, né? Daquilo que você está fazendo o take, tá bom? Ah, o take, é, a gente fala take, é quando a gente vai filmar efetivamente, tá bom? Fazer uma gravação, então tirar uma foto, tá? Color, nós temos aqui vivid, é, vivid, black and white e F-log, tá bom? Video encoding, aqui nós temos duas opções. H.264, é utilizado aí nas grandes massas dos vídeos, hoje em dia, no YouTube, inclusive você edita seus vídeos para jogar no YouTube em H.264. Mas agora nós temos também o H.265, é um codec novo, que comprime mais ainda os arquivos, então deixa os arquivos cada vez menores, tá certo? O que permite você usar um cartão de memória menor e gravar em 4K em uma quantidade menor aí, tá bom? Ele é, é um codec novo, tá bom? Muito bem. Voltando aqui, então, agora nós temos aqui, ó, nós temos, nas configurações, nós temos as gridlines, que são essas gridzinhas que vocês verem aqui, ó, tá vendo, ó? Você pode colocar diagonal mais grid e somente grid, eu geralmente vou com grid, tá bom? Aí vocês colocam o que vocês queiram. O status do SD Card, né? Então nós temos um cartão de memória hoje de 30 gigas e ele está vazio, 27 pontos giga, tá bom? Ou seja, aqui nós temos 27.5 gigas disponíveis de 30 gigas, tá certo? Formatar cartão de memória e resetar os parâmetros da câmera, tá? Você tem essas duas opções aqui, tá bom? Perfeito? Então vamos agora, então, no modo, voltar agora no modo de foto e ver quais são as opções que nós temos aqui. Modo de foto, nós temos single, HDR, Super Night Mode, Lapse e Panorama. São essas opções que nós temos disponível no Filme X8. E aí, tudo isso aqui que eu estou falando, pessoal, eu não estou entrando em detalhes porque, afinal de contas, isso aqui vai muito da, digamos assim, da sua capacidade, da sua criatividade, tá bom? A criatividade que você vai ter ali na hora que você vai fazer os seus shots, tá bom? Então você tem HDR, Super Night Mode, Lapse e Panorama. Voltando, então, nós temos aqui o tamanho da foto. Nós temos 8 megas com esse tamanho aqui, 16.9 e 12 megapixels de 4.000 para 3.000, 4.3. Então ela é mais quadradinha. Eu vou deixar aqui 8 megapixels a 16.9, que é aquela imagem mais wide, tá bom? Formato da foto. Nós temos aqui o formato JPEG e JPEG mais DNG. Essa DNG é mais para quem faz edição em Photoshop, etc. É uma boa opção aí. Você que usa muito Photoshop e vai editar foto é aqui, tá bom? Você pode usar essa aqui. White Balance, mesma coisa, Incandescente, Fluorescente, Sunny, Cloud e Shadow, tá bom? Mesma coisa, eu vou deixar em alto, tá bom? Metering Mode, também a mesma coisa. Eu sempre deixo em Center. Pelo menos eu, né? Você coloca o que você julgar melhor. E Color, da mesma forma também. Vivid BW, né? Que é Black White e F Log, tá certo? Aqui, nós temos aqui as Grid Lines, que já é da mesma forma que é no modo vídeo. E as mesmas coisas que nós temos no modo vídeo também, tá certo? Sem maiores novidades. Vamos voltar para o modo vídeo. Vamos sair daqui e pá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.